Bom, galera, na tarde de hoje, finalmente saiu a sentença do julgamento do caso envolvendo o Johnny Depp e a Amber Heard, que interpreta a Mera no universo DC. E depois disso, o que será que vai acontecer? Será que eles vão tirar ela do filme da Aquaman? Será que vão colocar outra atriz? Será que vão cortar cenas? Vão regravar? Como essa polêmica toda afetou e ainda vai afetar os filmes da DC? Vamos falar sobre tudo isso hoje. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala. E vocês já devem saber de toda essa polêmica envolvendo o Johnny Depp e a Amber Heard. Já fazem vários anos que isso está acontecendo, né? Eu não vou contar a história para vocês aqui de novo, porque eu acho que vocês já sabem todas as bizarrices que aconteceram ao longo de todos esses anos aí. Enfim, a justiça até já resolveu isso lá, né? Hoje saiu a sentença do julgamento na qual a Amber Heard foi condenada a pagar 15 milhões de dólares para o Johnny Depp por difamação. Era esse o processo, mais ou menos. A Johnny Depp também foi absolvida das acusações que ela estava fazendo contra ele e tudo mais. Enfim, e desde que começou toda essa polêmica envolvendo eles, já estavam circulando vários rumores e especulações se a Amber Heard seria substituída por outra atriz no universo DC interpretando a Mera. Que é isso que interessa para a gente, né? Mano, eu vou falar para vocês, esse negócio de ator sendo preso aí do julgamento. Mano, eu odeio isso, velho. Eu não estou nem aí. Eu só quero assistir os filmes, mano. E é algo que acontece muito aqui, né? A gente já falou muito sobre casos de atores do Arrowverse, atores da Marvel, polêmicas que acontecem aí. É realmente uma coisa muito chata, muito desgastante, mas que querendo ou não influencia muito no nosso universo de filmes. Por exemplo, há rumores de que a Amber Heard poderia estar interpretando a Mera no filme do Flash. E também que ela teria muito mais tempo de tela no filme do Aquaman. E aí o Walter Ramada, que era o presidente da DC Filmes, disse ali que ele resolveu reduzir o tempo de tela da Amber Heard no Aquaman 2. Porque ela não tinha uma química muito boa com o Jason Momoa, que é o ator que interpretou o Aquaman. Então eles decidiram colocar muito tempo de tela ali e aparentemente ela vai ter no máximo 10 minutos aparecendo no filme. O que para a gente, fã, se tira toda essa polêmica aí, é meio ruim. Porque a Mera é uma personagem muito importante ao lado do Aquaman. É a princesa guerreira que resolve as coisas para ele e ela tem participações muito importantes nas histórias da DC. No filme Flashpoint, por exemplo. Ela tem toda uma treta ali com a Diana, velho, que é fundamental para a história principal daquela linha do tempo que deu errada. Então, eles excluindo a personagem desse filme da DC, que é essa adaptação do Flashpoint, né, o filme do Flash, a gente já perde muito em termos de história. É a mesma coisa do Ezra Miller, como o Flash, por exemplo, que eu falo aqui com vocês também. Tem rumores de que teve aquela reunião dentro da Warner também, de que eles decidiram afastar o Ezra Miller dos próximos filmes da DC, né, e até sequência de The Flash que poderia ter nos últimos anos, para que ele tivesse tempo de se recuperar e tudo mais. E aí quem perde com isso? Só a gente que é fã do Flash, que vai ficar sem ver projetos do personagem. Então, essa polêmica toda sempre afeta muito os filmes, as séries e tudo que vai acontecer. Porque a gente perde, sim, muita coisa dentro das histórias. E outra coisa que prejudica muito também é todo esse desgaste da imagem dos personagens que esses problemas com os atores causam, né. Então, querido ou não, essa polêmica toda reverbera muito, sim, no universo DC, nos personagens e até dentro da história dos próprios filmes. E galera, antes da gente continuar aqui, é muito importante que vocês se inscrevam no canal para receber todos os vídeos. Ativem o sininho também para o YouTube mandar sempre para vocês. E cliquem no gostei, eu preciso demais dessa força de vocês para continuar fazendo os vídeos aqui no canal, que é para o canal continuar crescendo e chegando em mais pessoas, beleza? E agora, vamos continuar. O que a gente sabe atualmente sobre a situação contratual da Amber Heard com a Warner, é que ela não renovou o contrato para mais projetos, né. Ela tinha até testemunhado no julgamento, dizendo que o contrato tinha acabado, que ela tinha perdido o papel e tudo mais. E aí o Walter Ramada, que era o presidente, disse que não, que ela ainda está nesse filme do Aquaman. Eles só não renovaram o contrato para mais filmes no futuro, né. Até porque ia ser meio complicado, tá ligado? Tendo em vista que a imagem dela foi totalmente prejudicada, contando essa história, né. Porque a estratégia do Johnny Depp, ele foi lutar muito para o julgamento ser transmitido todo ao vivo, para ele poder limpar a imagem dele também. Eu acho que isso foi mais um jogado de opinião pública do que ele querer o dinheiro da indenização mesmo, né. Ele queria mais limpar a imagem dele para, quem sabe, conseguir seus papéis de volta ou conseguir mais projetos no futuro, né. Porque ele perdeu praticamente todos os contratos que ele tinha. Perdeu o Piratas do Caribe, perdeu o Animais Fantásticos, né. O Grindelwald foi substituído, o ator. Então ele perdeu muito mais dinheiro na carreira do que esses 15 milhões que ele vai receber de indenização agora. Então por conta disso, não tinha condições realmente da Warner renovar com a Amber Heard para ela continuar sendo a mera no DCU. Depois do Aquaman 2, provavelmente ela não vai mais fazer parte, entendeu? Inclusive há dúvidas até se ela não vai ser reescalada nesse próprio Aquaman 2 também. Porque ela acabou tendo o tempo de tela bem reduzido já e há rumores de que a Warner estava esperando o resultado do julgamento para decidir se vai haver um recast, uma troca de atriz ou não. Porque como o filme vai estrear em 2023, eles podem regravar as cenas dela com outra atriz. Isso realmente pode acontecer, mas que ela não vai estar mais nos filmes futuros, isso é certeza. E cara, eu mantenho aqui a mesma opinião que eu tenho em relação a esse caso do Ezra Meir, sabe. Se o ator fez alguma coisa errada, meu, não pode deixar que isso prejudique o personagem, entendeu? Troca de ator e dane-se, a galera vai entender. É igual lá na época do Eu, a Patria e as Crianças, que eles trocam o ator e dane-se. A Marvel fez isso várias vezes também com o ator que interpretava o Rhodes, Nome de Ferro 1. Eles trocaram por outro e foi maravilhoso. Eu adoro o seguro do Rhodes, acho até muito melhor. Trocaram também o Hulk, né. Era o Edward Norton, aí depois colocaram o Mark Ruffalo no lugar. E assim vai, entendeu? O importante é manter o personagem. Não é justo que a Mera, que é uma personagem tão importante pra franquia do Aquaman, como eu falei pra vocês, fique de fora por tantos anos por causa da atriz, entendeu? Eu acho que, mano, seria até melhor se já trocasse logo nesse filme mesmo, entendeu? Porque a personagem já foi prejudicada em tempo de tela, já vai perder participação no filme, o que faz a história perder muito. E vai ficar de fora dos próximos projetos? Eles mesmos já fizeram isso com o Johnny Depp, né. Deu ruim com o Johnny Depp na época. Trocaram por outro ator, acho que foi o Mads Nielsen, né, que tá lá no Animais Fantásticos. E já era, o Grindelwald teve a participação que ele tem na franquia, entendeu? E todo mundo entendeu, ah, trocou o ator, mas é o mesmo personagem. Se fizer isso com a Mera, eu acho que seria o melhor, tá ligado? Faz a mesma coisa que fez o Johnny Depp, faz com ela também. Porque não é justo uma personagem tão importante perder participação por conta da atriz, entendeu? E esse é um caso totalmente diferente do Chadwick Boseman, né, que interpretava o Pantera Negra. Aí ele veio a falecer. Nesse caso, eu não acho justo a substituição do ator, porque não foi uma coisa que dependia dele. E aí vem toda uma questão de respeito, uma questão de legado também, né. Já no caso da Amber Heard, ela tá viva e foi ela que causou toda essa situação, entendeu? Foi algo da vida pessoal dela que respingou no personagem, assim como o Johnny Depp também na época. Uma coisa da vida pessoal dele respingou na franquia. Nesse caso, tira ele e mantém o personagem. No caso da Mera, eu acho que tinha que ser assim também, entendeu? Não deveriam ter reduzido o tempo de tela dela no filme. Tem que manter o tempo de tela da Mera, que é uma personagem muito importante. E se a atriz respingou no personagem, tira ela e coloca outra atriz, entendeu? Então eu concordo com as mais de 4 milhões de pessoas que assinaram a petição lá nos Estados Unidos pedindo um request da personagem, né. Tudo bem que antes do julgamento ser realmente concluído, né, de todas as provas serem expostas e tudo mais, talvez não fosse justo, realmente. Até porque a gente não sabia o que tinha acontecido. Até hoje a gente não faz ideia de tudo que deve ter acontecido, né. A gente não sabe se eles expuseram tudo ali. Mas agora que tem uma sentença, né, que ela foi condenada realmente, eu acho que tinha que trocar a atriz e a Mera tinha que estar presente em todos os projetos da DC aí que envolvem o universo Atlantis no futuro. Não só o Aquaman 2, ela tem que ter todo o tempo que foi designado pra ela participar do filme. Não só esses 10 minutos que eles estão colocando nos rumores, mas com outra atriz, entendeu? O que vocês acham sobre isso? Comenta aqui embaixo, manda esse vídeo pros seus amigos também entenderem como tudo isso afeta o universo da DC, porque é muito importante pra gente. E se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu pra não perder mais nenhum vídeo, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima.